Tira a zica, você comemorou assim, tirando a zica, mas a gente estrela dentro de casa, é muito bom, né, vai? E parabéns pelo gol, viu? O gol de quem sabe fazer gol. Valeu, Linha, valeu toda a equipe da BN. Tava precisando há muito tempo, né, velho? Desde o Intermunicipal passado, que eu não marco nenhum gol, mas Deus me ensuou. Pude fazer hoje aí, sair pra comemorar com a nossa torcida. Tá certo, então, e agora lida com quatro gols de vantagem. Com fé em Deus, vamos manter esse primeiro lugar aí, até a primeira fase acabar, para que a gente pegue time mais traco, com todo o respeito, a fase que vem. Então, muito obrigado e parabéns pelo gol e pela vitória. Deixa eu pegar aqui, pronto, deixa eu chamar aqui o Alisson, vem aqui conversar com a gente, Alisson. Alisson, você tá ali pensando que a roupa chegou da boutique agora, moço, da loja? Alisson, estrear com vitória, você que tava em dúvida se jogaria ou não, mas enfim, tá no elenco. Parabéns pela vitória, parabéns pelos pontos. Obrigado a todos os ouvintes aí. É sempre bom estrear com vitória dentro de casa, né, pra conseguirmos mais uma confiança do torcedor, mas graças a Deus saímos com um resultado bom e aí essa semana importante agora, com jogar contra o Itapetinga, fazer um belo trabalho na semana pra chegar lá e ver o resultado. E esse modelo aí, você na zaga com o Barbudo, o Anagé avançando pelas laterais, vai ser usado constantemente, acredito nisso, né? Sim, é um trabalho do professor que ele treina muito no treino, faz esse belo trabalho aí como uma, eu chamo o Anagé abrindo mais tipo um ala, que ele tem muito moleque bom, novo, tem muita força. E aí é o trabalho do professor que ele passa sempre pra quando a gente tem esse foco dentro de campo e acontecer essas coisas aí. Tá certo, então, muito obrigado aqui. Deixa eu falar aqui com um dos artigos que fez o gol. Você dedicou aí o gol pra sua namorada, não é isso? Pedro Lucas, Pedro Lucas, estrear com vitória dentro de casa, ainda mais com 4 a 0 é muito bom. Embora o campo não tenha colaborado muito, mas o placar foi muito bom. Com certeza, com certeza. Primeiramente, tô muito feliz, né, de tá fazendo parte da seleção, uma seleção muito grande, que é a seleção de Vicar aí, inclusive já campeão intermunicipal. Graças a Deus, eu fui feliz, consegui ajudar minha equipe com o gol ali no final do jogo. A gente conseguiu um bom resultado e eu dediquei aí esse gol à minha namorada, né, que veio aqui e se fez presente e graças a Deus a gente saiu com os 3 pontos e resultado positivo. Você é de qual cidade? Na verdade, eu sou de Firmino Alves, mas hoje eu moro em Itabuna. Tá certo, então. Parabéns, Pedro Lucas, pela vitória e pelos 3 pontos. Muito obrigado. Valeu. Tá certo, então. Valeu, meu. Pronto, concluímos aqui. Deixa eu dar uma última palavra aqui com o nosso auxiliar, que também auxiliou a gente aí na reportagem. Peraí, Cris, uma boa estreia 4 a 0 dentro de casa. Foi convincente a vitória, mesmo um gramado castigado como esse. Loli, o máximo respeito por vocês, pela imprensa TV ABN, de um modo geral, aqui representando a todos. Você, Ailton, a ABN, de um modo geral. Então, para eu não falhar, eu quero nos agradecer o trabalho de vocês, que é um trabalho árduo também, com chuva ou com soma estar aqui presentes e valorizando. Por quê? E Bicaraí, seleção de Bicaraí, está acima de qualquer circunstância. Para quem jogou futebol, para a nossa de futebol, tem que estar ajudando, tem que estar colaborando. Parabenizo a Liga Bicaraíse de Futebol e toda a sua diretoria por esse trabalho difícil. Gente, tem muita coisa para vir ainda, mas eu tenho certeza, se o grupo se manter unido com o êxito e todos se ajudando, eu tenho certeza absoluta que esse grupo vai longe, sem dúvida alguma. Então, no meu máximo respeito, a comissão técnica, professor Barbosa, existe um treinador, é o Barbosa, é o treinador, e nós somos auxiliares, somos ajudantes, somos apaixonados pelo esporte. Então, gostaria de lembrar também, de um trabalho muito especial que é feito pelo professor Valdemir. Muito obrigado, e por sinal vai até passar. Professor Valdemir, me permita, por favor, professor Valdemir, me permita, por favor. Sua presença é muito importante. Eu agradeço muito a Deus e para o professor Valdemir. Esse cara é um milho de um, eu estou colaborando e vou ficar de cá. Observa, apesar de algum apoio, serei lá para ajudar. Então, máximo respeito ao senhor e para o senhor eu tiro o meu chapéu. Está certo aí, está aí, eu sempre emocionado. Agora, eu não podia deixar, né, a BND, deixar de falar aqui com o baluarte do futebol ibicaraense, o homem que entrou para a história do futebol ibicaraense. É impossível contar a história do futebol ibicaraense sem citar o Valdemir Rodrigues. Valdemir, uma vitória 4x0, convincente, isso é muito bom estrear dentro de casa com 4x0, né? Eu acho que isso é importante, inclusive de manhã mesmo eu estive aqui no estádio com o Bisson, pessoal, e realmente arrisquei o placar de 4x0, né? Ah, você é o profeta. O profeta é o vidente, né? Ele vai de bote. Então o trabalho está indo bem, se o senhor bem me conquista, né? E hoje, jogando dentro de casa, não poderia ser melhor, né? E se o campo tivesse chuto, eu acho que seria melhor ainda. Verdade. Mas pelo menos a seleção está mostrando esse ano, está encorpada, está entendendo? Apesar de só duas semanas de treinamento, mas nós temos bons jogadores, formamos uma boa comissão técnica, o Barbosa, o Pérez, o Noaí, o Raimundo Pachão, o Código, o Godói, enfim, todo mundo está encorpado num só pensamento. Vencer. Pronto, está aí, muito obrigado, Merica, parabéns aí pela sua vitória e também pela participação aí no futebol, na história do futebol e Bicaraí. Se a Bênis, eu vou me despedindo aqui, já posso? Pode. Até porque o elenco do Itabuna está ali concentrado, não vai querer... Primeiro, eu quero lhe dar os parabéns pela sua desenvoltura aí. Muito obrigado. das duas equipes, o Gabriel Noel Oliveira substituiu a altura, o Zildo Nascimento, que não pôde estar com a gente. E o Joe Valença também está parabenizando pelo seu trabalho, o Cláudio Oliveira, o nosso amigo José Cosme, o árbitro que comentou com a gente aqui também, todo mundo elogiando o seu trabalho, parabéns, Gabriel Noel. Muito obrigado, é um desafio, né, substituir o tal, o Zildo Nascimento, né, é um desafio, mas vamos tentando. Mas para finalizar aqui a minha participação, agradeço que o jogador Ronald, ele já retornou do hospital, foi feito uma radiografia e foi dito a ele que ele só vai precisar tomar, assim, alguns cuidados e dar uma descansada, mas nada muito grave. Ele me falou isso, que foi repassado pelo médico, então, graças a Deus, o jogador Ronald tranquilo, nada de grave, graças a Deus, nada de grave. Mas causou a impressão que seria muito grave a BN, porque a gente viu, assim, um afundamento, ali, perto do joelho. E aí, achei até que tinha sido uma coisa grave, mas graças a Deus, no próximo jogo ele já vai estar à disposição do técnico Roberto Bahia, do Tabuna, meu cara, o cara BN. No mais, foi um privilégio estar com vocês, espero estar aqui no próximo, se Deus assim permitir, eu fico em paz com Deus. Próximo amigo, estaremos por aqui.